O Conselho Nacional de Imigração reúne-se na cidade da Praia para fazer o balanço do processo de regularização extraordinária de estrangeiros e analisar os projetos em curso ligados à gestão das migrações. Ao fazer a abertura do evento, o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social sublinhou que a plena integração dos imigrantes em Cabo Verde é uma questão que merece toda a atenção. A plena integração dos imigrantes em Cabo Verde é uma questão central, afiançou o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freira, ao fazer a abertura da 11ª reunião do Conselho Nacional de Imigração. Encontro realizado esta manhã na cidade da Praia, tendo como ponto importante da agenda o balanço do processo de regularização extraordinária de cidadãos estrangeiros. O que aconteceu de janeiro a junho e também a nova lei da nacionalidade que já foi aprovada pelo Parlamento sob proposta do governo e a partir dali saírem novas recomendações para que o governo continue o caminho de uma política migratória assertiva que está a permitir aumento da inclusão. No âmbito do processo de regularização de estrangeiros, aproximadamente 5 mil dossiês estão a ser analisados e tem havido uma boa taxa de respostas positivas, garante o governante. Há uma boa taxa de resposta positiva, vamos continuar neste caminho e queremos que todos aqueles que estão cá a viver estejam legal para que possam ter acesso a todas as oportunidades que, enquanto país, podemos oferecer. Fernando Elísio Freire dá conta que alguns centros de atendimento de imigrantes estão a ser instalados, precisamente para facilitar esta integração. Já inauguramos o da Ilha do Sal, proximamente será o da Ilha da Boa Vista, depois São Vicente, depois Santa Catarina e também teremos centros móveis. E nesses centros teremos serviços de tradução que traduzirão para a língua holof, para aqueles que são de origem senegalesa, para a língua crioulo da Guiné-Bissau, para aqueles que são de origem da Guiné-Bissau, para mandarim, para os chineses, para além naturalmente do inglês e do francês, para no sentido de que a relação também dos imigrantes com a administração pública seja direta, mais clara e completamente transparente. Teremos também ações de formação profissional dirigidas para os imigrantes, para que a sua integração no quadro laboral seja mais facilitada. A nova lei de aquisição e perda da nacionalidade cabo-verdiana foi aprovada no Parlamento recentemente, mas ainda não entrou em vigor, pelo que pergunta-se, para quando? As negociações vão continuar e, naturalmente, creio que esta é uma matéria que compete reservar ao Parlamento, embora seja uma proposta do Governo, mas a reserva é do Parlamento e o Parlamento decidirá o melhor momento para entrar em vigor, mas o Governo quer que se entre em vigor já em 2023. Durante esta reunião do Conselho Nacional de Imigração será apresentado o projeto CUPFORINT, ou seja, Cooperação para a Integração de Migrantes, financiado pela União Europeia, que tem permitido a Cabo Verde desenvolver um conjunto de ações para melhor integração de imigrantes. CUPFORINT CUPFORINT